Galera, tudo bem com vocês? Lauro Fernando na área, mais um vídeo aí meu, beleza? E nesse vídeo aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui que eu peguei essa máquina aqui, esse Positivo Unique Eu só tirei essa moldura dele aqui galera, que eu tava mexendo na tela, beleza? Que ele tá com problema meio na tela Então eu vou estar mostrando pra vocês como dar boot pelo pendrive Você que vai formatar aí, você que tá começando a mexer e não sabe dar boot pelo pendrive Esse esquema também vai funcionar para muitos modelos da Positivo aí, bacana galera? Então primeiramente vocês vão gravar aí a ISO aí no pendrive Quem tiver dúvidas também como grava o ISO aí do Windows no pendrive Eu vou fazer um vídeo e vou deixar aí no card também, bacana galera? Então vamos lá, eu vou espetar ele no USB aqui, bacana? Espetei no USB, agora eu vou ligar galera, mas presta atenção Quando vocês ligarem desse Positivo Unique aqui, vocês vão apertar F2, beleza galera? Vai ligar ele e apertar F2 pra ele cair na tela de boot, beleza? De Bills aqui, da Bills, entendeu? Então vamos lá, vamos ligar ele, bacaninha? Olha lá, ele vai aparecer as letrinhas lá Aí ó, F2, apertei lá, beleza? Aí ó, já caiu na tela lá, ó Deixa eu dar um ESC aqui, ó Agora vocês vão vir aqui, ó Em Segurete Aqui ó, do lado aqui, ó Passa pro lado, mexer aqui né galera? Setinha pro lado, ó Setinha pro lado, vocês vão mexer Segure de boot aqui, ó Vocês vão desativar, caso o seu tiver ativado aí, beleza? Aí ó, vocês vão descer lá Aí ó, meu aqui tá desabilitado Caso o seu também estiver habilitado aí, você desabilita Agora vocês vão lá no boot Beleza? Como vocês podem ver, o meu aqui ó USB Quem já tá em primeiro aqui, ó Tá vendo? O boot lá, ó Já vai dar boot lá pelo Pelo pendrive, bacana? Então no caso aqui, ó Eu vou clicar lá no primeiro aqui, ó A Hashtag 1 aqui, ó Vou dar um Enter Bacana No caso do seu, vai tá o HD aí Ou então o leitor de DVD Vou dar um Enter Escolher aqui qualquer um dessas opções aqui Nonde que tiver seu pendrive Como vocês podem ver aqui, ó O pendrive aqui, galera, ó Aí eu vou deixar ele Bacana Meu aqui tava assim, ó Meu aqui tava dessa maneira Meu tava o HD Belezinha? Aqui eu mostro pra vocês como que tava aqui, ó Tava desse jeito, dessa maneira Aí agora nós vamos fazer o procedimento aí, ó Vai em boot E agora vocês vão aí, ó Dar um Enter E vai lá e escolhe o pendrive, ó Escolhe o pendrive aí, galera, ó Pendrive Bacaninha Depois que escolher o pendrive aí Aqui, ó Agora vocês vão vir aqui em Advance Advance aqui, ó Vamos ver aqui, galerinha É porque tem uns aqui que vocês tem que mudar aqui a opção Deixa eu ver não De que é aqui Essa opção aqui, ó Aqui, galera Agora vocês vão lá vir aqui, ó Em Exit E vão aqui, ó Exit E salvar Beleza, galera? Vocês vão salvar aqui agora, ó Vão salvar Bacaninha Agora vão dar um Yes Tudo com Enter, viu, galera? Aí, ó Em Enter Aí, ó Agora já vai cair lá O meu pendrive aqui tá com o Windows 10 Beleza, galera? Vamos esperar aí Apertando a tecla pra baixo Já vai cair aí direto aí do Vai cair diretamente agora pro Pro Nuband Drive Já vai começar a instalação aí do Windows 10 Beleza, galera? Quem aí tem o positivo único que tava com essa dúvida Muito rápido e muito simples Beleza, galera? E, galerinha Quem tiver alguma dúvida Como vocês tão vendo aí Essa linha aqui que deu problema na minha tela aqui, ó Depois eu vou fazer essa substituição da tela também Bacana? Aí eu vou colocar a moldura aqui depois Vou fazer essa formatação primeiro Aí já vai cair na tela aí do Aí, ó Caiu na tela do Windows 10 já Daqui a pouco já vai cair aqui pra escolher aqui o idioma Belezinha? E é mais é isso aí, galerinha Quem gostou do vídeo Igual falei, dá um like E se inscreva no meu canal Desde já eu agradeço muito Viu, galera? Aí, ó Como vocês podem ver, ó Já caiu aí na tela aí De escolha de idioma Bacaninha? Então é isso aí, galera Quem gostou, dá um like Inscreva no canal Valeu Fui!